Salve galera do canal, futebol virtual games chega a mais, deixe sua curtida, inscrevam-se no canal futebol virtual games e cliquem no sino, vocês acabaram e vem margem do estádio Luiz Trócoli, onde vai jogar Peru contra o México, esse jogo vai fechar a primeira rodada da competição para o Porto Brasil, o Brasil jogou mais cedo contra a seleção da Bolívia Agora a estreia da vice campeã mundial virtual, vamos à execução dos hílios nacionais Acabamos de escutar um hino nacional peruano, vamos às escalações das equipes, a seleção peruana vai acabar com Galese no gol A seleção peruana que vem a campo com algumas modificações em relação à seleção que disputa o Mundial O México vai para o colchão no gol, na defesa tem Gagliardo, Montes, Vázquez e Sanchez Também tem Álvares, Eric Sanchez e Chávez E no ataque é um Tuna, Martin e Lozano Essa seleção mexicana convidada para disputar a Copa América O México que faz parte da... Com o Gacaf Virte Vai dar a seleção de bola aí, o Peru, vai lá bola para Peru e México O Marcos Lopes, são peruana, atual vice campeão, perdeu para o Brasil na final Vem com o Moral e as duas equipes tinham se enfrentar na última rodada da fase de grupos, hein O jogo promete Bola pelo meio E daí o André Carilho É o Andy Polo Tem liberdade o Andy Polo Chamou e o Otu invadiu o gol do Peru pintando Gol, gol do Peru E o Oshima e o Otu Abre o placar no estádio Luiz Trócoli Sai na frente a seleção peruana Já no início do jogo O Otu recebeu, pisou na área, tocou na saída do goleiro Oshua Para fazer um a zero para o Peru Um para o Peru, zero para o México, começou cedo A seleção peruana Com menos de 10 minutos faz um a zero Onde o comportamento da seleção mexicana Esse é Álvares Aí o Abram Esse cara está vendo Olha o cara está vendo Cheio da graça Aí a bola longa Nomina ali o Carilho E a falta cometida E a falta cometida por ali Esse é o Renato Tapia Aí está Coruso E outro um Vem trazendo o Yotun No meio tem Cartagena Carilho Aí o Coruso olhou para a área Cruzamento na primeira Até para o Paulo Guerreiro Tira a defesa Ele pressionando o México E o Yotun Aí Andy Polo Dominou Passou Coruso Galeardo na marcação Aí o Andy Polo E o Yotun faz o giro A seleção peruana Vai deixando o México na roda Os primeiros 23 minutos Aí o cara está rena Passa ali o Trauco Perdeu a bola Trauco dividiu É o Chaves e ganhou Esse é Álvares Aí o Tapia Bola recuada lá para o Galeze Já manda lá para a frente A seleção peruana Perdeu a final para o Brasil Na Copa do Mundo Gol de chão Birita já no minuto de finais Pelo jogo duro Contra os brasileiros É Antuna O Álvares Aí por baixo O Tum recuperou Contra-ataque Peruana No meio Tem Paulo Guerreiro É o Carilho Olha o Carilho Andy Polo Se vencer o Jesus Gadiardo Chamou ali atrás O Corzo Vem cruzamento Para a área Toca na defesa Mexicana Escanteio Para a seleção peruana Aí na bola O Yotun Na perna esquerda O Yotun Tem Abram por ali Bora Sobou para o Trauco Nominou no peito Trauco Antuna Recupera para os mexicanos Irvin Lozano É a bola longa É o Andy Polo Foi lá E não deixou Henrique Martin Nominar Peru tem o comando Do jogo Na toque chegou A final Seleção peruana A bola para o Martin Tapia Peru perdeu Iniminou Holanda Peruana que fez um grande mundial Só parou no Brasil Aí o Andy Polo Aí o Corzo Parou na seleção de Elcio Zaporco Aí o Corzo Se der o Andy Polo Bolou atrás A bola para o cara Tarena de fora Era pancada Para o Goal Show E se palma para a corner E o árbitro Termina o primeiro tempo De um para o Peru Zero para o México Um jogo A seleção peruana Foi superior Foram dois chutes Nenhum do México Posse de bola 73% Contra 27 Na seleção Mexicana Vamos para o segundo tempo Hiper 1 México 0 Você que está chegando Deixe sua curtida Inscrevam-se no canal Futebol Virtual Games E cliquei no sininho Na seleção De bola A seleção mexicana E uma mudança De ambas equipes É o Abram Esse é o Álvares Cartagena Aí Paulo Guerreiro Botou na frente Mandou para o gol Paulo Guerreiro Show Defende para o lado Enquanto o Brasil e o Peru Vão dividindo A primeira colocação Ele deu o Álvares É a bola para a frente Deu o Trauco Acho que ele tem Marcos Lopes Aí o Marcos Lopes Botou na frente Marcos Lopes Chamou o Guerreiro Recebeu o Guerreiro Sentiu na marcação Trouxe sua perna de Ita Paulo Guerreiro Mandou para o gol Jogou na marcação Jogou na zaga Mexicana Ninguém é o escanteio São peruana Se impondo Diante dos mexicanos Uma grande fase O futebol peruano E aí está o E o Tum Sai o Santos Entra o Rodrigues Aí o Tum na bola Vem cruzamento Tem carilho Por ali Sai do gol Achou Saiu estranho Achou Escanteio O que é isso Achou Quase manda contra o patrimônio Aí o Tum Cruzamento Cartagena por ali A cabeçada para o chão Pegou Achou 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 Com segurança Defende Achou Achou Aí o Irving Lozano Deu o Rodrigues Lançamento por ali Pela bola Marco Lopes Marcos Lopes Aí está o E o Tum O Brasil enfrenta O Peru na última rodada Promessa de grande jogo É carilho O Paulo Guerreiro Dominou Jorge Sanchez Chaves É lançamento Abram Se antecipe Paulo Guerreiro Aí Sanchez Vasquez Amanhã tem a abertura Da segunda rodada Do grupo A Uruguai Vai a campo Aí está o Iotum Esse é Carlos Rodrigues Aí Henry Martin Dominando O Trauco O Galese Carilho Chaves A bola recuada O Galese Já dá uma raquetada Para frente E o Ranvás Que domina Aí o Lozano Recupera a bola E o Otum A minha seleção Peruana Esse é carilho Tentou o passe Na direita O Montes recuperou O jogo agora ficou feio Em multifinais Muita bola longa Aí Lopes Tem liberdade Paolo Guerreiro Chamou Ah Mas o Paolo errou Não Não errou não Que jogadaça Da seleção peruana Paulo para o gol Oxô Defendeu Jogou bonito O Peru agora Se sai o gol Seria um golaço Deu um acréscimo Árbitro Vai terminar o jogo Vitória peruana Adivante dos mexicanos Acaba o jogo No estádio Luiz Trocoli Vitória Da seleção peruana Por um a zero O lance do jogo Proceu A chamar Que o Otum Fez o gol Às oito minutos Assistência Diante de Polo Abro Para o placar Cedo A vice-campeão mundial Atual vice-campeão mundial E aos 50 No O Wilder Cartagena Chutou O chofer Ganho de defesa A seleção peruana Se impôs Num jogo Nos 50 Paulo Guerreiro Foi infinitamente melhor A seleção peruana 58 Paulo Guerreiro De novo Calimbando na defesa Foram 5 finalizações Na seleção peruana 4 a gol O México Estou de uma vez a gol Posse de bola 60 contra 40 Dois mexicano Peru dominou O jogo O Oxão O Otum Foi melhor em campo Com a nota 7 e meio Grande vitória Da seleção Peruana Lembrando que amanhã Amanhã tem um grupo A Anotem aí Segunda-vada O grupo A Mais tarde Saia Tabela de classificação Amanhã tem Uruguai Paraguai Lá no estádio campeão Delciclo Casa do Penharol E às 22 horas Equador recebe a Colômbia No estádio Paysandu No Parque Artigas Muito obrigado a todos Dê seu curtido Inscreva-se no canal Futebol Virtual Games E clique no sininho Canal Futebol Virtual Games Aqui Seu jogo vira realidade Inscreva-se no canal E aí Vamos lá E aí E aí